Eles fazem a festa dentro de casa. Laura e Raimundo adoram brincadeiras e muito carinho. Eles moram com a Gorete há 12 anos. Praticamente mandam na rotina da casa. Mas o maior problema é quando Gorete precisa viajar. Sempre que a gente viaja, que deixa os dois sozinhos, eles ficam muito estressados. Vocês sempre ficam pensando se estão bem, porque inclusive eles ficam brigando quando eles ficam só. Os gatos são animais muito sensíveis. Eles valorizam a segurança do ambiente familiar e não gostam de mudanças na rotina. Por isso, não se adaptam em hotéis para animais. Pensando nisso, foi criado um serviço especializado para esses bichinhos. O serviço é uma novidade no Brasil, mas já é bem conhecido e utilizado na Europa e nos Estados Unidos. O cat sitter, ou simplesmente babá de gatos, oferece serviços a domicílio. Quando os donos dos bichinhos precisam se ausentar por longos períodos. É nessa hora que Renata Góes entra em cena. Ela troca água, alimenta o bichinho, brinca, tudo registrado. O serviço oferece mais segurança aos donos. Para você conhecer o serviço, você acessa o meu blog, o blog da Gata Lili. E aí eu marco uma entrevista, eu vou na casa do tutor e vou conhecer os seus animais também. E preencho uma ficha. E nessa ficha eu vou colocar todas as características do animal, contatos do veterinário. Porque caso aconteça de um animal adoecer, eu levo o animal até o seu veterinário. Os gatos são animais afetuosos, precisam de muito carinho. Renata diz que o amor e a preocupação pelos animais foram a grande motivação para trazer a novidade para a capital cearense. Devido a gostar tanto de animais e ter esse amor tão grande por gatos, eu resolvi inovar e trazer esse serviço aqui para a Fortaleza. Que tem dado muito certo, as pessoas estão gostando. Muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo. Tchau, tchau.